A historiadora Cristina acaba de apresentar uma dissertação de mestrado em História do Brasil. Ela escolheu a formação dos bairros terezinenses, Joque e Fátima, como tema do trabalho. Segundo a estudante, os dois bairros surgiram numa área da cidade onde haviam apenas sítios e alguns moradores locais. Foi a partir da construção da ponte Juscerino Kubitschek, no final da década de 50, que a área começou a ser ocupada por moradores ricos de famílias tradicionais do centro da cidade. O nome do bairro Joque, por exemplo, teve origem a partir da construção da sede social do hipódromo na região. A construção desse cubo, eu posso dizer que é o desejo da sociedade da época, quando eu digo sociedade, estou falando de pessoas ricas, de usufruir de ambientes ditos modernos. Um exemplo disso foi a própria construção do hipódromo. Quem é que pratica corrida de cavalo? Quem é que pratica turf? Pessoas ricas. Então, com, digamos assim, o aumento da procura pelo hipódromo, pensou-se em construir a sede social do clube. Um clube com vários atrativos, com restaurante, com piscinas. E os frequentadores eram pessoas ricas, pessoas da elite da época. Mas eles tinham uma pista de corrida também, né? Tinha uma pequena pista de corrida no clube. O bairro de Fátima surgiu numa área onde havia uma pequena capela frequentada por muitas famílias. No local, foi construída a atual igreja de Fátima. O bairro de Fátima, a formação está mais ligada à questão da igreja. Isso por conta da construção do centro social. Porque o centro social oferecia diversos serviços, seja de saúde, de educação, tinha clube de mães, clube de jovens, uma série de serviços para atender a população. Já que algumas pessoas não tinham como se deslocar até o centro à procura de médicos, de escolas. Então, o centro supria essas necessidades. A Zona Leste de Terezina reúne o total de 27 bairros. O censo do IBGE de 2000 registrou uma população de 144 mil habitantes. A Zona Leste pode ser definida como a região dos contrastes. No momento, você pode estar aqui, na zona mais nobre da cidade, onde moram pessoas ricas e de alto poder aquisitivo. Num outro momento, o cenário é esse. Uma vila com altos índices de violência, cuja principal característica ainda é a pobreza. É na Zona Leste, onde estão o apartamento onde mora o doutor, os shoppings para as compras de fim de tarde, os campos universitários, o zobotânico. Onde estão os moradores mais humildes dos bairros mais distantes. Os sinais de uma cidade que cresce, prospera e tenta, aos poucos, oferecer melhor qualidade de vida para a sua população.